Muito importante, muitas pessoas vão viajar agora nos próximos dias, né? Pra acompanhar os Jogos do Brasil em outros estados. E mesmo você sendo brasileiro, precisa tomar uma série de cuidados. Inclusive com as vacinas, né? Então a gente tem que se vacinar caso você vá pra um outro estado, que tenha aí uma incidência maior de alguma doença. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o Dr. Rafael Munerato, que é cardiologista e diretor clínico do Delboni Auriemo. Seja bem-vindo ao Revista. Muito obrigado, Reina. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Tá aí um assunto que é muito interessante a gente levantar aqui, porque muitas pessoas não pensam nisso, acham que estão viajando. Ah, eu tô dentro do meu país, eu não preciso me preocupar com outras doenças, com doenças estrangeiras. Mas como o Brasil é muito grande, a gente deve se preocupar com isso sim, né? Até por conta dessa diferença de temperatura, as doenças da época, doenças que muitas vezes estão em maior quantidade naquele ou nesse estado, não é isso, doutor? Exatamente. Eu acho que na verdade as pessoas acabam esquecendo um pouco de forma geral das vacinas, né? Depois que a gente entra na fase adulta. É verdade. Mas é importante aproveitar o movimento da Copa e de todas essas pessoas que vão vir pro nosso país. E como você comentou, o próprio transporte nosso pelos estados, pra se lembrar da imunização. Isso ajuda muito a prevenção de várias doenças e que a gente pode ter certeza que nós vamos acabar se expondo, né? Por conta de viagens prolongadas, por conta de, como você comentou, em algumas regiões que a incidência de algumas doenças lá é diferente da cidade que a pessoa pode morar. Febre amarela é um exemplo. Você falou uma coisa muito interessante. Se a gente parar agora, se a gente tivesse um canal aberto aqui com as pessoas que estão em casa, assistindo revista da cidade, e perguntasse uma a uma, pros adultos, aonde está sua carteirinha de vacinação? Olha, você poderia oferecer um prêmio pra quem encontrasse, que eu tenho certeza que ia ser uma corrida. É muito difícil um adulto que tem uma carteirinha e que está com ela em dia, né? Que consegue fazer as atualizações dessa carteirinha, né? A renovação dessa proteção, né? Exato. E reforço, na verdade. Tinha assumido a palavra, mas ela voltou. O reforço que muitas vezes é importante em determinada fase da vida. Mas existe um grupo que tem que tomar mais cuidado ainda, né? Que caso vá viajar nesse período da Copa, precisa estar muito atento. Que são quem? As gestantes, os idosos? É, as crianças, né? E muitas famílias vão viajar com os seus filhos, gestantes, com certeza, e os idosos. Em especial, os idosos e as crianças são populações mais susceptíveis mesmo a várias infecções e que, portanto, a imunização, ela ajuda muito a prevenir. E às vezes, até quando a pessoa se expõe, pode ser que contraia, por exemplo, como a gente comenta, né? A pessoa toma uma vacina da gripe e ela se expõe, às vezes, acaba pegando um resfriado. Ela até pode contrair algum tipo de doença, mas com certeza com a gravidade muito menor do que ela não tivesse se prevenido. Por isso é tão importante, né? Aliás, a vacinação da gripe foi prolongada, né? Para que tenha uma adesão maior. Afinal de contas, o número ainda não está suficiente, né? A meta não foi atingida. Então, as pessoas que não se vacinaram, então, dentro desse grupo, que procurem também a vacinação da gripe. Você falou sobre as pessoas que vão vir para cá, né? Os estrangeiros que podem trazer muitas coisas também. Existe um alerta mundial agora, que foi lançado pela OMS, contra a polio, né? É, exatamente. A polio, que no Brasil a gente tem o mérito de ter erradicado praticamente a doença, isso não acontece em outros lugares do mundo. Então, apesar de ter sido erradicado, o Brasil ainda estimula a vacinação. Essa vacinação é feita para a nossa população, para que todos estejam protegidos, mas vale a lembrança de que aqueles que eventualmente não estão em dia com a carteirinha, aproveitem essa ocasião para levar a sua carteirinha a um local em que eles possam atualizar e receber as vacinas. Tá certo. Agora, aqui dentro do Brasil, vamos citar quais são os locais em que a gente deve ter uma atenção maior com relação a algumas doenças. Como, por exemplo, para quem vai viajar daqui de São Paulo, do Sudeste, do Sul e vai para o Nordeste, ali existe uma incidência muito maior das doenças meningocócicas, por exemplo. Doenças meningocócicas é um exemplo. Se você sair da faixa litorânea e for mais para o interior do país, febre amarela também é uma coisa que nessas regiões, principalmente Norte, Nordeste, mas também aqui no Sudeste, existe uma incidência que é significativa e às vezes as pessoas esquecem até, né, desse tipo de doença. A meningocócica, como você comentou, outras doenças relacionadas à alimentação, como hepatite, hepatite A, né? A hepatite B e a hepatite C são de transmissão sanguínea. A hepatite B existe vacina, né? A hepatite C ainda não. Mas a hepatite A, que em algumas pessoas se manifesta com uma lesão no fígado grave, né? Levando a internação, levando a óbito, ela é de transmissão pelos alimentos. Então, eu acho que vale também um alerta para todo mundo que vai viajar, né, se preocupar no local aonde ele vai fazer uma refeição, aonde ele vai conseguir uma água para poder, né, se hidratar. Dar preferência, sim, para um local que você tenha segurança. Então, para garrafinhas de águas que estão fechadas, para sucos que são fechados, ao invés de buscar tomar água em qualquer local, ou buscar, às vezes, tomar um suco em que você não sabe direito se aquele suco pode estar... A procedência da água, principalmente, né? Exatamente. E às vezes a pessoa até tem essa preocupação. Ah, não vou pedir um suco porque eu não sei como é que é... Perdão. A água daqui. Mas aí pede um refrigerante ou, sei lá, um suco enlatado e pede um copo de gelo, muitas vezes. Perfeito. Muito bem lembrado, Rê. É isso aí. E aí, esse gelo, de repente, pode ser que não seja de boa procedência, né, doutor? Exatamente. Então, estas seriam doenças que são passíveis de serem prevenidas, né? De novo, é muito difícil a população acreditar que ela vai conseguir fazer um tipo de planejamento que ela vai evitar a exposição. Então, o melhor é se precaver, né? E quanto antes essas vacinas forem tomadas, melhor, porque existe um tempo de carência para ela começar a fazer o efeito necessário no corpo. Já está quase no limite. É, duas semanas é o mínimo, né, doutor? Duas semanas é o mínimo, né? Quanto mais tempo, melhor para o corpo poder se adaptar e poder já criar a própria resistência para quando encontrar o agente infeccioso, ele estar preparado para vencer a luta. Tá. Para a gente encerrar, fala a importância para a gente da segunda dose, porque isso também é muito comum. A pessoa toma a primeira dose, acha que já está tudo ok, não precisa mais falar no assunto nunca mais na vida, esquece muitas vezes que algumas vacinas precisam de uma segunda dose. Que vacinas são essas e qual a importância dessa segunda dose? A maior parte das vacinas, a imunização inicial é feita com mais de uma dose. E mesmo aquelas que no comecinho você recebe uma dose só, como por exemplo BCG, da tuberculose, o que acaba acontecendo é que, em geral, após 10 anos, nós temos sempre a indicação de procurar a orientação médica para reforço, reforço do tétano, reforço de uma série. Então, de forma geral, eu acho que é legal passar para as pessoas que estão ouvindo assim, todas as vacinas necessitam de reforço. E a maior parte delas, no início, tríplice bacteriana, tríplice viral, HPV, precisam de mais de uma dose para começar o efeito. Tá, tá certo. Tá dado o recado, então, você que já está com viagem marcada, já comprou a passagem, está naquela expectativa para curtir a Copa do Mundo, ou então não, vai aproveitar esse período da Copa do Mundo, estamos falando tanto agora em descontos em passagens, em pacotes, vai aproveitar para ir para outro país. Mas, nunca se esqueça que você precisa estar imunizado contra uma série de doenças e é importante que você se informe quais são as doenças mais comuns naquela localidade onde você vá e imunize a sua família, porque é uma proteção que você dá e com saúde a gente não brinca, né, doutor? Com certeza. Bom, obrigada, então, doutor Rafael Munerato, que é cardiologista e diretor clínico do Delboni Auriemo. Obrigada pela participação. Foi ótimo participar. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito bom. Daqui a pouco...